Bem-vindo à Comissão Executiva. Continuamos ao longo desta semana a olhar para os efeitos das alterações, para já ainda não conhecidas, da mudança na taxa social única. Mas vamos olhar para outros temas, nomeadamente para as manifestações deste fim de semana e, se ainda tivermos tempo, para o modelo para a Caixa Geral de Depósitos. São convidados desta edição da Comissão Executiva, um programa feito em parceria com a Ordem dos Economistas, Isabel Meireles, António Neta Silva e também Vítor Escária. E olha só os três a vossa presença. Isabel, começamos por olhar para as manifestações deste fim de semana. Manifestações mais concertadas e com uma organização mais política, nomeadamente por parte da CGTP, com menos gente na rua. Que leitura faz destas manifestações? É, de facto, uma manifestação menos espontânea, uma manifestação mais organizada e politizada, mas, de qualquer maneira, demonstra o descontentamento dos portugueses, não só em relação a estas políticas do governo, mas, sobretudo, parece-me a grande desilusão que os portugueses têm com a democracia e com os políticos em geral. Suponho que essa será a tónica da chamada sociedade civil. De resto, uma sondagem diz que cerca de 87% de portugueses, melhor dizendo, está francamente desiludido com o sistema político, com os políticos e, obviamente, que nessa perspectiva protesta. Os protestos em si, enfim, desde que sejam pacíficos, não me parece que sejam mais do que é expectável, seria grave se houvesse confrontos, como há noutros países, como na Espanha e na Grécia. Aliás, até temos uma menina muito bonita a abraçar um polícia, em vez de, enfim, qual a réplica de pôr o cravo no cano da espingarda, se tomarmos isto como uma revolução silenciosa dos cidadãos. E, portanto, a única coisa que eu espero é que estas manifestações não desnerem em violência, porque isso, sim, seria péssimo para Portugal, porque afastaria o investimento estrangeiro e outro, porque se temos algo que, neste momento, é extraordinariamente bom, é, de facto, manifestações ordeiras, manifestações sem violências, manifestações que, no fundo, cumprem o seu desidrato, do que um protesto. António, quando olhamos para, de facto, estas sondagens e para aquilo que é um pouco, aquilo que é a sensação que vamos tendo ao longo dos dias, há um afastamento cada vez maior entre os eleitores e a globalidade de quase todos os partidos políticos, ou, para dizer, todos, neste momento. Isto é uma tendência que se tem verificada ao longo dos tempos, não apenas em Portugal. Eu relembro, por exemplo, nos Estados Unidos, o Presidente dos Estados Unidos é eleito por 15% dos eleitores, 15% da população, por isso é mais preciso. E, portanto, isto é uma tendência visível há muito tempo de que a forma como os partidos políticos produzem as suas lideranças e recrutam uma parte dos governantes que depois passam ao ativo não nos conduz a uma situação que nos possa descansar. A democracia está em perigo, esse é o perigo maior. Eu entendo que, apesar dos seus defeitos, a democracia é de longe o melhor sistema em que o homem viveu, até hoje, das análises que faço. Não vivi regimes, a não ser o regime musculado que nós tínhamos sob Salazar e depois ligeiramente menos musculado sob Marcelo Quetano, mas, da minha avaliação daquilo que leio, todos os regimes que existiram até ao momento em que a democracia foi implementada e amadurece, são regimes bastante piores em termos de consequência do que aquilo que é a democracia. Mas não há dúvida que quando o país mais democrático, ou tido como o mais democrático do mundo, tem o seu Presidente, portanto, o homem que comanda eleito por apenas 15% da população, isto quer dizer que a população está aliada da escolha e não acredita no próprio processo democrático. Eu acredito que é preciso fazer uma reflexão muito profunda nos partidos para começar a ter à frente dos partidos e como Ministros e Secretários de Estado, portanto, como líderes da implementação das estratégias que venham a ser definidas pelos governos, e é bom que elas as definam, e que sejam os governos portugueses feitos por portugueses a definirem as estratégias e não consultores internacionais e muito menos troicas, é absolutamente fundamental fazer um pensamento muito aprofundado, porque não vai ser fácil mudar os vícios dos partidos. As pessoas que se candidatam ali das partidárias, eu próprio fui candidato líder do PSD, e disse de uma forma muito clara que não aceitava apoios de nenhuma concilia e de nenhuma distrital, porque não me permitiria ter as mãos atadas para depois poder escolher as melhores pessoas do partido, se porventura viesse a vencer. E por isso mesmo, pura e simplesmente, não só não fui eleito, como de facto foi nítido o boicote à minha participação dos meios de informação, de que fiz na altura queixa à própria entidade reguladora da comunicação social, que me deu razão, mas também não adiantou nada, porque depois não tem força para obrigar os meios de comunicação a prestarem atenção a quem tem coisas diferentes para dizer, e não convém, porque de facto as coisas estão tão mal que se aparece alguém a dizer de uma forma consistente, organizada, e aparecendo os meios de comunicação com esta situação, tem que haver de facto uma mudança radical na forma de produzir líderes. Isto é válido em todos os partidos, e eu quase diria é válido praticamente em todo o mundo democrático. Não é uma questão apenas de Portugal, é também de Portugal. Nós estamos a correr um risco gravíssimo em termos de democracia, e democracias em que de facto mais de metade da população não vota, começa o próprio conceito de democracia a não fazer sentido. Vitor, António Samarras, Primeiro-Ministro grego, dizia hoje numa entrevista ao New York Times, que tem o pior emprego do mundo, de facto ser Primeiro-Ministro da Grécia, há também uma cada vez maior complexidade e dificuldade em ser governante em democracia nos países desenvolvidos. Não sei se é grão, é óbvio que ser Primeiro-Ministro num contexto de vacas magras, em que tem que se fazer ajustamentos, como está a fazer a Grécia, tem que fazer Portugal, é necessariamente difícil. Mas de facto, como o António dizia bem, isto é uma característica, dizer, ser governante não julgo que se terá tornado mais difícil só pelo passar do tempo, é óbvio que são sujeitos a um escrutínio muito maior, por pessoas como vocês, jornalistas que estão permanentemente de volta deles, a atenção mediática torna muito mais difícil o exercício de funções. No passado havia tradição em muitos países de certas questões privadas não serem trazidas para a ribalta em relação aos governantes, hoje isso foi completamente ultrapassado, eu julgo que há de facto, para muitas pessoas que, mesmo sem terem telhados de vidro, mas que não se queiram sujeitar àqueles escrutínios da sua vida privada, esse é um óbvio se a entrar na vida pública do ponto de vista político, isso é uma realidade, de facto, é talvez a grande questão da alteração que eu vejo no recente, não é tanto as dificuldades inerentes ao exercício do cargo, tem mais a ver com a questão da visibilidade pública e do mediatismo associado ao exercício dos cargos, que leva a que muitas pessoas não estejam disponíveis para isso, portanto, esse é, para mim, é talvez o grande desafio. Ó, Vitor, deixa-me só, e pior ainda que isso, é inventarem más práticas da pessoa que nunca existiram e fazê-las veicular nos jornais, porque se é uma pessoa de qualidade, não convém àquilo que são os interesses instalados. É o assassinato mediático. Eu acho que esse é o ponto mais difícil para qualquer pessoa de bem. Mas, de facto, eu disse, não, 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 é essa a pergunta que eu comprei bem. Por isso, completando em relação à pergunta, é difícil a dele, mas isso não tem a ver com um nexo inexorável da questão do exercício de funções públicas, é mais a ver com a situação em particular, porque nós em Portugal temos o mesmo problema, não é? Quer dizer, é sempre mais difícil ser o Primeiro-Ministro num momento em que se tem que tomar decisões de cortar salários, num momento em que se tem que tomar decisões de aumentar salários. Isso é facílimo e, portanto, não é difícil discutir essa questão. Isabel, o segundo tema da nossa agenda tem a ver com a TSU. Ontem ficámos a saber, através de Dorão Barroso, em Lisboa, que o Governo já acertou com a Comissão Europeia aquilo que são as alterações à proposta inicialmente apresentada. Parece-lhe que esta falta de diálogo com a concertação social e com os parceiros sociais coloquem a risco aquilo que tem sido uma paz social, que o Governo tem conseguido manter também com a oposição. Eu acho que aqui temos uma falsa questão. Desta vez eu não estou de acordo com o facto do Governo e do Primeiro-Ministro ter falado primeiro com Bruxelas, na pessoa de Dorão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, do que com os parceiros sociais, com a oposição, quiçá. Porque nós somos, neste momento, um país intervencionado. Somos um país que pertence a um bloco chamado União Europeia, que é uma organização supranacional. Ou seja, está acima dos Estados. A Comissão Europeia é o exemplo máximo da instituição desse tipo. Ora bem, o Governo não pode, obviamente, apresentar medidas alternativas à TSU sem ter o beneplácito, depois de terem sido sancionadas amplamente, pela Comissão Europeia. Porque senão o que é que acontece? Acontece-lhes a mesma coisa que aconteceu com a TSU. Avança com ela e depois tem que recuar. Portanto, antes de mais, há que ter o ok, o agremã da Comissão Europeia, e só depois de elas serem compatíveis com o plano de resgate, eventualmente com as normas comunitárias, é que o Primeiro-Ministro e o Governo podem apresentá-las a nível nacional. Isabel, a TSU, na primeira fase, recuou, não foi tanto por uma imposição externa. Não, não foi. Foi, exatamente, porque não conseguiu implementá-la a nível interno. A questão é, é que é um bocadinho a história da galinha e do ovo, quem é que nasceu primeiro, é se faz sentido falar fora, quando depois é preciso implementar dentro, com os parceiros sociais. Faz todo o sentido. Ou seja, eu acho que nada deve ir para a mesa da concertação sem ter previamente o beneplácito, repito, da Comissão Europeia. Porque imagino que começa a negociar com os parceiros sociais e depois chega à Comissão Europeia e diz, não, desculpe, meus senhores, essas medidas não são compatíveis com, por exemplo, questões concorrenciais, não são compatíveis com os compromissos assumidos perante a Troika. Portanto, olha, tempos de pena, não podem prosseguir. Já viu, isto aqui é que o Governo perdia toda a credibilidade. Eu prefiro ter os parceiros sociais aos gritos, a dizer que estas medidas foram comunicadas primeiro a Bruxelas, porque aí temos a certeza que, pelo menos ao nível comunitário, elas são aceitas, do que depois elas, estas medidas, depois tendo sido negociadas ao nível nacional, terem que ser retiradas, porque o nível supranacional da União Europeia não lhes dá o ok. António Neta Silva, juntava aqui também as declarações de António Borges este fim de semana relativamente aos empresários e pediu ao seu comentário que faça estas declarações. Deixe-me dizer antes uma coisa. Eu entendo que a questão que estava agora sobre a mesa da concertação social, o Governo deve levar propostas concretas à concertação social e deve sentir a sensibilidade dos parceiros. É evidente que se os parceiros não se entendem depois entre eles, bom, isso é um resultado de ter o poder. Quando se tem o poder, está-se muito isolado, está-se quase sozinho. E é preciso, num determinado momento, tomar uma decisão. Mas primeiro é preciso saber qual é a sensibilidade dos parceiros sociais ou então não deixamos de os tratar como parceiros sociais. Por outro lado, nós podemos perguntar a Bruxelas o que é que acha, mas não é Bruxelas que tem que ditar aquilo que acha. Aquilo que me preocupa, no entanto, mais para sair da galinha e do ovo são as medidas que queiram pôr em prática para compensar aquilo que se chamaria a falta de receita pela eliminação das alterações na Técio. E aí só há duas vias, a via da diminuição da despesa e a via da diminuição do serviço da dívida. Portanto, é preciso negociar a repartição dos custos. Relativamente às declarações de António Borges. António, deixe-me só interromper, eu peço desculpa, só para fazer uma pequena clarificação. É que a Bruxelas, ou a Comissão Europeia, ou as instituições da União, não têm que ditar. Aí estamos de acordo. Não, não podem ditar. O que tem é que sancionar a conformidade dessas medidas com o plano pré-estabecido e com as normas da União Europeia, que é diferente. Não podem ditar. Somos um país soberano ainda, apesar do nível de soberania ser cada vez mais pequeno. Relativamente às afirmações de António Borges. É evidente que António Borges foi infeliz nas afirmações. Eu estou muito em desacordo com a forma como as privatizações estão a ser feitas. Elas deviam levar em conta a possibilidade, em primeira mão, de entregar a empresários portugueses, pagando-lhes o preço que fosse estabelecido para ficarem com empresas portuguesas que são estratégicas. E há dinheiro para isso também. Mas nós temos que ter em conta o seguinte. António Borges é um homem invulgarmente inteligente. Desempenhou funções importantes a nível mundial. No entanto, ele próprio tem também uma clientela. E a clientela dele é aquela com quem ele trabalhou ao longo de todos os anos. E, portanto, aquilo que me preocupa nas afirmações de António Borges é o facto de poder aquilo traduzir um não entendimento de que o mundo mudou. E é isso que me parece traduzir. Porque os empresários são quem cria riqueza. Juntamente com os trabalhadores, sendo eles os organizadores e, portanto, fazendo um todo com os trabalhadores. António Borges fez afirmações infelizes. Ele respondeu à sua própria clientela, que é uma clientela que pretende continuar a viver no mesmo modelo económico que existiu até hoje. E esse modelo económico, porque o mundo mudou, não pode continuar. Aquilo que a mim me preocupa é que António Borges tenha... Eu não acredito que ele não tenha a perceção de que o mundo mudou. Eu não acredito que ele não tenha a perceção de que com este tipo de medidas nós vamos chegar a algum lado. Não vamos. Mas preocupa-me o facto de ele naturalmente estar senti-lo com estas afirmações atado a um conjunto de interesses que não são aqueles que coincidem na minha avaliação com o interesse de Portugal. Isso é que mais me preocupa. Mas ele é um homem de referência em Portugal, é um homem inteligente, é um homem sabedor, mas está a utilizar a sua sabedoria num quadro que não tem futuro. E essa é a minha grande preocupação. Eu pediria ao António Borges, se ele porventura ouvir esta intervenção, que pense que ajudará mais a economia portuguesa, e eu diria mesmo a economia de mercado a nível mundial, se de facto começar a fugir um bom pedaço das franjas daquilo que são os interesses que constituem a sua clientela normal, com quem ele trabalhou ao longo de muitos anos. António, há pouco falava da questão das privatizações serem geridas mais para apoiar a criação de grupos nacionais. Há dinheiro em termos dos empresários nacionais para correr às privatizações? Eu acho que sim, há dinheiro, há dinheiro desde que eles não sejam maltratados e desde que vejam alguma luz ao fundo do túnel. Ou seja, eu, empresário, não faço investimentos. Se porventura achar que os investimentos que vão fazer vão produzir eventualmente um rendimento que vai ser entregue nas mãos do Estado, o Estado esse que pura e simplesmente desperdiça o dinheiro que foi criado na empresa, aí não invisto. Vou investir para outros lados. Eu dou-lhe um caso muito concreto que ontem vi. Depois da evolução na Tunísia, desta evolução em que os islamistas tomaram o poder efetivo e onde estão a acontecer coisas graves, 2.730 empresários, e não há assim tantos na Tunísia, foram investir para outros países. Saíram, por isso, simplesmente da Tunísia. E, portanto, nós temos uma situação em que os empresários investem, eles quando investem ponderam o risco e, obviamente, não investem num país que lhes leva tudo e não lhes dá nada de troca. Porque aqui, enquanto noutros países que têm níveis de incidência fiscal elevados, como, por exemplo, os países do Norte da Europa, mas as pessoas têm de graça saúde, educação, autoestradas, etc., aqui o Estado retira o dinheiro e não dá nada em troca. Pelo contrário, até complica a vida dos próprios empresários. Portanto, chamados custos de contexto, uma designação que ficou famosa. E, portanto, os empresários não investem se não tiverem a sensação que vão produzir mais valor para poder reinvestir e poder, obviamente, também ficar com algum lucro. Mas a função do verdadeiro empresário não é de patrão. O patrão ganha dinheiro e depois põe de lado e compra uns carros e não sei o quê. O empresário não. O empresário ganha dinheiro para constituir capital, para formar capital. Não é... é uma coisa completamente... Patrão é uma coisa, empresário é outra. Nós temos muito bons empresários que gostam muito de Portugal, que não querem sair de cá, que investirão em Portugal, desde que tenham as condições para laborar sem serem desapossados dos seus resultados. Vítor, TSEU. Quer dizer, esta questão do ouve e da galinha é determinante. E a minha reflexão aqui é, desde o início do processo está inquinado, porque misturaram-se muitas coisas desde o mesmo chapéu. Por exemplo, agora fazia-se aqui referência à questão da receita. A TSEU, a mexida na taxa social única, vamos ter vazias, envolvia 500 milhões de euros quando muito saldo líquido positivo em termos de manipulação da TSEU. Portanto, o que estava ali sobre o recente era uma outra questão, não é isso tal. Então, a parte da TSEU em si só dá 500 milhões de euros líquidos, não é por aí que o Governo fez a sua manipulação. Agora, persistir na abordagem que foi feita, eu percebo a questão da credibilidade, mas não perde mais credibilidade apresentando uma medida e depois tem que voltar atrás. E mais grave do que isso. E até isso também tem a ver com as declarações do António Borges, que eu respeito as opiniões sobre diferentes medidas para tirar Portugal da crise e dinamizar o crescimento económico. Agora, não se faz crescimento económico em Portugal, são os portugueses. E uma atitude arrogante de, quando não tenho o meu brinquedo, os outros são todos mal. Quer dizer, já... E agora este processo em relação à Europa, a gente aqui em relação à Europa também tem que ter percebido uma coisa, não foi apresentar a Comissão Europeia, aquilo foi apresentado no CEF, que é um comitê técnico que tem que preparar o Conselho do Ecofém que vai ter alugado aqui a não sei quanto tempo. Até aquilo há um conjunto de medidas, se não forem discutidas ali, não chegam a ecofim a tempo da próxima tranche. Mas a persistência na atitude de apresentar coisas sem discutir com os portugueses, só uma, é que nós vamos quebrar o que é fundamental para assegurar o processo do ajustamento, que é a mobilização de todos os portugueses para aquilo. Enquanto nós não aceitarmos, e a questão que está aqui também patente, nas declarações do António Borges, e que me desagrada, é que nós estamos a aliar cada vez mais franjas dos elementos fundamentais para que o seu ajustamento se faça em Portugal. Portanto, essa é que é dramática. A questão técnica de se a TSU é desejável ou não é desejável, há sempre espaço para discutir e para termos em cima da mesa. O governo inquinou essa discussão ao lhe dar a roupagem e a pior solução, porque dentro mesmo da TSU há dois problemas. O que as instituições internacionais querem é a descida de TSU para as empresas. Como é compensada é um problema do Estado português. Eles nunca exigiram nada em relação a isso, e deixaram bem claro isso nas intervenções que cá fizeram. Portanto, foi o Estado que optou, na minha leitura, pelo pior caminho. Porque foi a compensação da TSU que mobilizou ainda mais um conjunto de agentes contra aquela medida. Em particular, quando sentiram que eram transferências diretas que punham em causa, por exemplo, a parte dos empresários. Quando o Sr. Ságeada, junto ao Sr. Primeiro-Ministro, vem com graçolas falar ah, eles afinal já não têm problemas de liquidez. Não, o problema é que há um valor mais elevado do que a liquidez, que é a mobilização dos trabalhadores dentro da empresa para a empresa. Mais do que os 500 milhões de euros ou do dinheiro que muitas empresas iam receber com aquela liquidez, eles estão a receber muito mais hoje. Todos nós ouvimos histórias de trabalhadores que trabalham em horas extraordinárias sem receber, que aceitam não receber os subsídios de férias sem serem cortados pelo Estado em prol de manutenção do seu posto de trabalho. No dia em que fazem uma medida daquelas, toda esta capacidade de alinhar incentivos ao nível da empresa é posta em causa. E a não perceber isto, a questão da mobilização ao nível mais baixo que é de acordo entre empresários e trabalhadores dentro da empresa, que só assim é que se mobiliza as pessoas para fazer o caminho que temos que fazer em termos de ajustamento, é que continuamos a pôr isso em causa. E o erro de manter esse processo agora, de ir outra vez para Bruxelas com medidas sem as discutir cá, é continuar num caminho em que estamos a aliar cada vez mais portugueses do processo de ajustamento. Ao contrário do que se diz, não é por eles não entendem que é preciso fazer. Foi o segundo argumento do Dr. Borges. Pensar que vamos fazer um ajustamento sem dor, isso é uma mentira. Nunca pensámos. Os políticos estavam aí disponíveis para aceitar, enquanto acharem que se está a fazer como deve ser. No dia em que não é feito como deve ser, temos a reação. E o dramático das manifestações também tem a ver com isso, é que nós podemos estar a ter. A DSGDP, pronto, apesar de tudo são os clientes habituais, o meu risco é, quando tivemos nas outras, temos um conjunto de portugueses que se mobilizaram para aquilo. Por enquanto temos atitudes pacíficas. Se os movimentos mais insurrecionais aparecem, nós aí podemos pôr em causa todo o processo de ajustamento e a credibilidade externa do país. Isabel, vamos passar para o último ponto da nossa agenda, tem que ver com a Caixa Geral de Depósitos, a privatização ou não de parte do capital. Parece-lhe que faz sentido o Estado ter um banco. Aliás, nós já nos pronunciámos sobre isso na semana passada e eu sou furiosamente a favor da manutenção da Caixa Geral de Depósitos enquanto banco que sirva Portugal e os interesses dos portugueses. Obviamente não é a servir determinados interesses de bancos comerciais para comprar outros bancos, isso com certeza que não. Sou contra a privatização da Caixa Geral de Depósitos, agora sobretudo, mais tarde também, porque de facto é um banco de refúgio para as pequenas empresas médias, quiçá para as famílias que normalmente têm funções ou deveria ter funções que um banco comercial normal não tem. E seria uma soltícia, mais do que isso, um crime de lesa pátria, pelo menos neste momento, alienar o capital total ou parcial da Caixa Geral de Depósitos. Porque, obviamente, com as perdas que têm neste momento, seria a preços de saldo. E, obviamente, que se pretende um encaixe financeiro, esse é logo um erro, ponto um. Ponto dois, já estamos a alienar, através de outras privatizações, setores estratégicos da nossa economia. A banca é seguramente um deles, os transportes e comunicações são outro, a energia é outro, e, portanto, já há demasiados setores estratégicos que estão a ser passados para mãos, inclusive, de estrangeiros que nem sequer são europeus. E isso preocupa-me. Daí que eu diga, pelo menos até mais ver, que devemos manter a Caixa Geral de Depósitos. António. Pois é, basicamente, estou de acordo com a Isabel. Entendo que o Estado necessita de um instrumento que lhe permita alguma maleabilidade para, em determinados momentos, resolver situações que, de outra forma, não conseguiria resolver. Entendo, no entanto, e estou de acordo com a intervenção que o Vitor fez outro dia, de que é preciso transparência, ou seja, o acionista Estado não pode intervir continuamente na gestão da Caixa Geral de Depósitos. No meio às administrações, no fim do ano, vai perguntar como é que foi e vai fiscalizar que é a função de qualquer acionista. Ou seja, o Estado deve funcionar como qualquer acionista, exceto se houver uma situação de interesse nacional justificada que faça com que dê orientações diretas ao Conselho de Administração. Entendo, no entanto, que o Estado, aliás, praticamente todos os países do mundo, o Estado tem um banco, que o Estado continue a ser o acionista único da Caixa Geral de Depósitos, respeitando, no entanto, as questões de transparência e de, chamemos de deontologia, que qualquer acionista deve respeitar quando tem uma posição dominante como o Estado tem na Caixa Geral de Depósitos. mas continuo a achar que é um instrumento fundamental e que não deve ser privatizado. Não deve ser privatizado em caso nenhum e a Isabel aduziu mais uma razão que é esta não é fase para vender coisa nenhuma. Quer dizer, vender, seja o que for nesta altura, e nós estamos a vender, infelizmente, é porém simplesmente entregar a outros coisas que têm um valor muitíssimo maior do que aquilo que vão pagar. Vítor, do último minuto que nos resta. Eu mantenho a posição que definiu ano passado, a semana passada, perdão, em relação à Caixa, portanto, a Caixa desempenha um papel fundamental de estabilização do sistema, aliás, é quem diga que é o segundo banco central e agora o único, porque o outro não faz a política monetária do ponto de vista de após até de liquidez aos outros bancos no sistema. Durante muito tempo fez esses processos. Com a questão, a ressalva da questão da transparência e tudo isso, acho que é o elemento de chave, é esse. Uma nota em relação à peça que está a ser tentado vender, que não tem ainda deduzido receita para o Estado. A verdade é que, no período atual, nenhum banco deu receita aos seus acionistas e ao contrário diz assim, mas não contou para o déficit, porque as entradas de capital na Caixa são ativos financeiros e os 800 milhões que vieram foram ainda pedidos de correção para o déficit. Ou seja, nós teríamos tido, nós sempre precisamos disso, eu vendo a Caixa se não tiver que pagar mais impostos. É o contrário, se eu não vender a Caixa pago menos impostos. Porquê? Porque aqueles 800 milhões de dividendos que vieram aos uns 3 anos foram menos 800 milhões de euros que os portugueses pagaram de impostos. Vítor Escaro, Isabel Meireles, António Neto da Silva. É sempre um prazer contar com o vosso comentário. Fica por aqui a Comissão Executiva que regressa amanhã. Aproveita este dia. E aí E aí Obrigado.